A vida, quando menos se espera, ela também te pega uma peça O papo do samba, hoje é todo eu Feito a família clementiana De todos os amores que eu tenho É com muita honra e com muito orgulho São Clemente, a minha maior paixão Daí a surpresa Minha vida é uma peça a desfilar Tem amor e alegria no ar É escola, é família, tá no coração da gente São Clemente, minha vida é uma peça A desfilar tem amor e alegria Minha vida é uma peça a desfilar É escola, é família, tá no coração da gente São Clemente, o céu O céu se abriu pra te receber BG, os céus estão aqui A reviver, mostrar que nada foi Marcelina Marcelina É escola, é família, tá no coração da gente Eu tô chocado É escola, é família, tá no coração da gente É escola, é família, tá no coração da gente Valente, valeu 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 Valeu Valente, valeu São Clemente, minha vida é uma peça, a deus pilar, tem amor e alegria no ar É escola, é família, tá no coração da gente, São Clemente, o céu se abriu pra te receber Que coisa linda, os teus estão aqui a reviver, mostrar que nada foi em vão Com Marcelina, a bota de um produsso começou, no país um grande amor Tu me dizia, que saudade da venida, dessa festa colorida desnudante É minha, o sucesso é gigante, no peito o amor verdadeiro Encontra um fiel companheiro, orgulho, liberdade e esperança O sorriso tá chegando, olha o pão de caras, dando pinta com chocada Vai que cola minha filha, tem uma fila na fila e o legal que desvia Olha o pão de caras, dando pinta com chocada Vai que cola minha filha, tem uma fila na fila e o legal que desvia Diz, 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 diz Filho da mãe que xinga, brinda e muda Filho da mãe que embala, acolhe, educa No... Dega a mulher brasileira, receita imperfeita que nos faz sorrir Erdo e a bandeira e ensina A compartilhar, resistir A família do samba te abalde O Paulo Gustavo, o povo do samba te agradece O Paulo Gustavo, o povo te ama Hoje é todo teu Alô, bateria Ele nos tua arma Clementiana, eu também te amo O povo te ama Minha vida é uma peça Adeus de lar, tem amor e alegria No ar, é escola, é família Tá no coração da gente São Clemente Minha vida é uma peça Adeus de lar, tem amor e alegria No ar, é escola, é família Tá no coração da gente São Clemente São Clemente São Clemente O céu se abriu Pra te receber É É É É É São Clemente Muito obrigado Obrigado, Paulo Gustavo.